Essa coleção que eu desenvolvi especialmente por aí o design chama-se Elements da Natureza, que são bichos que remetem à natureza. A borboleta, o escaravelho, o cinto aqui, o caramujo, que é um bicho que se contorce todo. Então são cores, assim, bem lúdicas mesmo, esquentando um pouco para o vermelho. Da mesma maneira que eu desenvolvo os cintos para complementarem o look, eu desenvolvi o chemise para ele poder compor junto com o cinto. E remetendo na década de 70, na década de 30 também, é uma década que me atrai bastante. A pessoa pode estar com o chemise, saindo da praia, coloca meu cinto e sai. Então esse que é o conceito do chemise mesmo. A pessoa pode estar com o chemise mesmo.